No Vale Tudo, as normas são claras. Não é permitido golpe baixo intencional. Se você não abandonar o IFA como eu estou andando, eu vou reduzir você à pó. Não é permitido golpes com o intuito de secar o adversário. Eu tô me sacrificando tanto, vivendo esse tempo todo com o Afonso, pra sair dessa história com alguma grana. Não é permitido acertar golpes na nuca e nas costas. Basta eu sair de casa, você pula da cama. Onde é que você foi? Mas aqui no Viva, não há regras. Em Vale Tudo. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Tete Reuters. De segunda a sexta, meia-noite e 45. Apoio Zedra ProColor. Viva suas quatro semanas de gol. Nextel. A Nextel é rádio, é celular, é ilimitada. E cookies balduco. Irresistíveis como toda receita balduco.